Porque de alguma forma eu criei este cenário para que ele acontecesse. E a escêntrica tem que ser verdadeira, porque se não, não se sustenta. Concorda comigo? Gente, eu vou mostrar a Marta Ré de Férias, que olha, a presença é super inútil aqui no e-mail, tudo bem? Pessoal, esse evento é maravilhoso, um show, palestras científicas mostrando os resultados, os protocolos que foram delicadamente estudados. Para conseguir ver os resultados sem agredir a férias, uma palestra mais interessante do que a outra. E se vocês tiverem qualquer dúvida, se quiserem conhecer também, você vai no nosso. O espaço na Blade existe, né? Verdade, olha, eu acho que a gente está aqui, indica, mas é muito a pena conhecer. E ela oferece parte da Shopping, faz com várias coisas, super recomendo. Se não vem, né? Se estão bem com nós. Vou aproveitar para falar que dia 24 a gente está inaugurando a casa nova do nosso mundo. Gente, eu vou. Então, vocês veem. Beijo, espero vocês. E aí, eu encontrei aqui o Kátia, que trabalha lá no Pãozinho. E aí, pessoal, vamos ao show, o evento do Fair Hopping todo o Brasil. Viva lá, chuta as portinhas, amarelo de morrata. Viva lá, viva lá, viva lá, viva lá, viva lá. Viva lá, viva lá, viva lá, viva lá. A palestra da professora Fabiola. A professora Margarete também está aqui, olha, a sua não poderia deixar de ver. Gente, como é que está o evento? Maravilhoso. Mas não deu muito a hora, porque a gente vai falar que na hora não é possível. Impossível, olha, a palestra da professora Fabiola foi excelente. Celebridades do evento. Ah, 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 ah. A professora vai palestrar agora, vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre acne, vamos falar sobre toda a linha de cosméticos de acne, toda a parte encapsulada de vitamina C, os limites de atuação do profissional de estética. E depois vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo também. Vamos fazer esse negócio andar bem. Um pouquinho para a professora André que veio prestigiar o e-mail. Exatamente. Um abraço para a sua terapia a todos. Beijo. Que é o final de dia seja agradável. E faz surgir uma bonequinha, que normalmente a gente faz com a ouvidão em casa. Dessa forma você consegue remover, aplicar e remover, sem fazer sujidade do seu entorno. Estética é crítico. Se a gente não tiver paciência para rituais, nós estamos em ar e lá. Corteja, aplicando um tomate com um botonete. Trabalha a lateral. E olha quem está aqui, gente. Daniel e Mônica. O que você está achando bebeita? Ah, eu estou amando. O próprio nome já fala. New Age é show. O evento está sendo maravilhoso. Sensacional. Estou adorando. E vendo vocês nas próximas edições? Pode ver, já mais. Tchau. De que instituição já está agora? Na Universidade de Brasco. Temos a Brasco aqui, temos nossos futuros. Que legal, eu lembro que não deixaram de participar do projeto social aqui na BioAge. Muito bom e gostaram de ter. Obrigada, muito bom. Como é que está o efeito, gente? Estão gostando? Muito bom. Muito apesada. O final de efeito, isso é o suporte. Os temas são com vocês, que estão se presentes, mas faz muito conteúdo, muito bom e curso. E a continha é uma das responsáveis por te ajudar esse efeito. É isso aí. Se vocês precisarem de BioAge, de cursos, de produtos, é só procurar. Bom dia, se vocês precisarem de botar aqui na BioAge. Bom dia, se vocês precisarem de botar aqui na BioAge. Bom dia, se vocês precisarem de botar aqui na BioAge. Bom dia, se vocês precisarem de botar aqui na BioAge. Bom dia, se vocês precisarem de botar aqui na BioAge. Bom dia, se vocês precisarem de botar aqui na BioAge. Bom dia, se vocês precisarem de botar aqui na BioAge. Bom dia, se vocês precisarem de botar aqui na BioAge. Bom dia, se vocês precisarem de botar aqui na BioAge. Bom dia, se vocês precisarem de botar aqui na BioAge. Bom dia, se vocês precisarem de botar aqui na BioAge. Bom dia, se vocês precisarem de botar aqui na BioAge. Obrigado.